O prêmio Claire Lorraine, segundo páreo do programa. Quick Draw vai se ajeitando ali no box. Vamos ao pulo de partida, segundo páreo do programa, talvez agora. Atenção, foi dada a partida para o segundo páreo do programa, avança a máquina do Raul, tenta a primeira colocação, vai sacando cabeça e pescoço lá para fora, Quick Draw, avançou por fora, tomou a segunda e toma a ponta, Quick Draw correu para os paus, sacou um corpenteiro, máquina do Raul em segundo, Emily em terceiro, Olympic Joyce em quarto, Camotinho em quinto, em sexto vai atuando o Lux Flex, contorna uma curva de chegada e entram pela rede final, Quick Draw, o ponteiro mantém um corpenteiro, Emily avança por fora e tenta a primeira, com o Olympic Joyce cá por fora, em frente a Gerais e mais o Camotinho desgarrado, cruzaram a seta dos 400 do vencedor na ponta, Quick Draw, Emily avança por fora e tenta a primeira colocação, com a máquina do Raul cá por fora, o máquina do Raul vai avançando, avança tanto a terceira colocação, passou para a terceira, na ponta, Emily tem um corpenteiro de vantagem, máquina do Raul passou para a segunda e tenta encurtar por fora, Emily mantém o corpenteiro, avança a máquina do Raul, na ponta, Emily, meio corpo, cruza a faixa final, Emily, máquina do Raul, depois Camotinho, Olympic Joyce, até o último, Quick Draw, foi este o resultado do segundo páreo, que acaba de ser deputado no hipódromo da Gávea. Para o decidido no...